Tenho andado distraído, impaciente e indecisível E aí gente, domingão, a chuva atrapalhou de manhã, mas nós estamos correndo agora O Kleber está aqui do meu lado, a gente sai para treinar, sempre encontra a unha no meio do caminho São 17, alguma coisa, não sei o que eu estou marcando aqui, estamos rodando aí, valeu Mais um que eu encontrei, hoje é o Kleber aqui, estamos na atividade aí, temos treinado, daqui a pouco vamos para a competição Tem que ter que dar forma aí, coisa levezinho, domingozinho, tardezinho já, treino bem leve, uma hora de corrida, só para soltar os perninhos Aí é dia de trampar já, porque a vida continua, vamos lá Isso aí galera, vamos lá E aí gente, mais um dia de treino, estamos 17km de pouco, hoje encontrei com o Kleber, encontrei também com o Kleber Valeu aí pelo tempinho que vocês correram do meu lado, abraço a todos aí, valeu Tchau E aí 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 Obrigado.